Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo com conteúdo de Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal. Quem não é inscrito, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada e se gostar, se inscreva. Você que já está inscrito, continua nos acompanhando. Muito obrigado, deixa o seu like para fortalecer o vídeo e nos dar aquela força e vamos lá. Bom pessoal, já não é novidade que no próximo dia 5 de outubro oficialmente será lançado o novo game da franquia. E quanto mais próximos estamos, mais coisas vazam, mais coisas são informadas e algumas delas até mesmo disponíveis pela própria empresa, pela própria Ubisoft. Dessa vez, foi divulgada uma imagem lá no site All Games Delta que mostra uma opção muito conhecida por aqueles jogadores que gostam de ter uma experiência mais imersiva em seus jogos. Bom, falo da opção HUD pessoal, a configuração do HUD. Pô, mas o que é HUD? Já fizemos até um vídeo aqui do Assassin's Creed Origins com o HUD totalmente desabilitado. Bom, em resumo, HUD são todas aquelas opções que são apresentadas na tela e servem como indicadores, marcadores. Geralmente eles apontam a sua vida, a vida do adversário, lugares onde você tem que ir, botões que você tem que apertar, entendeu? Quando você desabilita o HUD, a tela fica sem nada disso. Ou seja, você vai jogar o game de forma mais imersiva. Você não vai ter nada além do seu próprio jogo. Você não vai ter nenhuma poluição visual. Isso serve para aqueles jogadores mais hardcore, que nem eu comentei, que gostam de jogar. Ele já tem os comandos do jogo em mãos, não precisa saber o que apertar, ele já sabe o que apertar. Então, ele grava, joga dessa maneira. Se você quer saber um pouquinho mais de como são esses vídeos, pessoal, vai lá no canal do nosso parceiro Will. Está até aqui na descrição o link do canal dele, que ele é focado nesse tipo de game, game sem HUD. Bom, para o Will e para todo mundo que curte esse tipo de jogatina, saca só. Cara, é extremamente grande as opções para desabilitar o HUD nesse novo game da franquia. Já tínhamos como tirar o HUD lá no Assassin's Creed Origins, mas aqui a coisa ficou mais séria, tá ligado? Será possível aí desabilitar as celebrações, você vai poder tirar a quantidade de experiência obtida, você pode tirar a bússola, alertas sobre o lote. Cara, um monte de coisa, danos. Meu Deus, aqui está claramente dito que você vai poder personalizar o seu HUD à torta e à direita, como você quiser, cara. A melhor experiência, quem faz, é o jogador, né? Cada um joga da maneira que acha mais interessante. Então, esse game vai ser o game da franquia com mais opções de HUD até o momento para você poder configurar. Tá ansioso? Gostou da notícia? Vai desabilitar? Não vai? Vai testar? Não vai? Enfim, mano, deixa aqui o seu comentário para a gente poder entender e interagir também, saber como vocês querem o gameplay aqui no nosso canal. Porque assim que sair, faremos lives, séries, curiosidades, dicas, né? E se vocês gostarem do gameplay sem HUD, por que não? Nós podemos fazer também, não é? Então, deixa aí seu comentário, não esqueça de deixar o like também, compartilha com os amigos e muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!